Agora a gente fala de saúde, porque nesse mês estamos aí na campanha Júlio Verde, que é uma campanha que discute a conscientização mundial sobre os tumores de cabeça e pescoço. Vanessa Costa está ao vivo com uma oncologista para falar sobre a importância do diagnóstico precoce nesses casos. Não é isso, Vanessa? Boa noite para você. Isso mesmo. Boa noite, linda. Boa noite a todo mundo que nos acompanha no Jornal da Correio de hoje. O nosso assunto agora é sobre saúde. Vamos falar um pouco sobre esses casos de doenças do câncer de pescoço, cabeça. Inclusive a gente tem um dado que estima, segundo o próprio Inca, o Instituto Nacional do Câncer, que entre 2023 e 2025 apenas os cânceres de cavidade oral, o câncer de boca, deve aumentar em 15 mil casos. É um número alto considerando o território brasileiro. E para a gente falar um pouco mais e melhor sobre esse assunto, a gente vai conversar com a oncologista Lidiane, que pode explicar para a gente. Boa noite, Lidiane. O crescimento desses casos, o agravamento deles no Brasil, traz um mapa geral de como é que está essa situação em relação à saúde pública nesse momento no nosso país? É. Agora a gente está no Júlio Verde, né? A gente fala realmente sobre a prevenção e conscientização do câncer, da prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Então, infelizmente, vem aumentando a incidência. A gente ainda tem fatores de risco bem importantes, como o fumo, o uso exacerbado de álcool e principalmente os casos aumentados de infecção contra o HPV. Então, é por isso que a gente, eu e outros colegas, oncologistas e cirurgiões, estamos aqui conversando com todo mundo na televisão para divulgar e falar sobre detecção e prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Alguns cânceres, eles têm a característica de serem inicialmente silenciosos. Esses cânceres de cabeça e pescoço também apresentam sintomas que se confundem com outras doenças. O que a gente precisa ficar atento para suspeitar sobre essa situação? Então, sintomas que aparecem mais comuns são cicatrizes, algumas feridas na pele, na boca, que não cicatrizam, que demoram, não cicatrizam, ficam ali. Então, isso é também importante para a gente falar, a gente falou do dado do câncer de boca, os colegas odontologistas que olham bem e podem nos ajudar a detectar precocemente. Além disso, nódulos no pescoço, roquidão. Então, sempre que acontecer isso, é importante conversar com um clínico, com um oncologista, um cirurgião, um odontólogo para poder ajudá-los. E a gente fala sobre esses sinais, muito obrigada, doutora, para relembrar também a importância do diagnóstico precoce. Então, em caso de qualquer tipo de alteração na sua saúde, seja bucal, alteração com formação de nódulos, ou algo diferente do comum da sua rotina de saúde normal, buscar um médico especialista, seja um clínico, algum médico que já te acompanhe, para, em caso de incidências desse tipo de câncer, o diagnóstico precoce auxiliar no tratamento e na cura o mais rápido possível. Tá certo, Vanessa. Obrigada pelas informações. Boa noite pra você.